Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de programação web com Java Antes de iniciar a videoaula, gostaria de pedir que vocês que não se inscreveram no canal Se inscrevam apertando aqui o botão inscrever-se Além disso, pedir também para vocês lembrar de compartilhar as videoaulas E também marcar o seu gostei aqui para dizer que você gostou dela E para quem quiser depois baixar os códigos fontes, todos eles estão no meu GitHub É só acessar a pasta lá, programação web Ou você também pode dar um follow que daí você vai ficar sabendo das novidades E deixar o meu agradecimento ao José Cleiton Pois graças a ele que está sendo possível realizar essa aula Beleza, qual que é a necessidade do José Cleiton? Ele me procurou para eu dar andamento à parte de segurança da aplicação Nós já fizemos a parte de login Só que a nossa parte de login, ela tem um problema Vou mostrar para vocês Então eu vou rodar aqui a tela de login Vou rodar ela Então, para vocês verem Então a gente pressupõe o que? Que quando o usuário loga Quando eu tenho login, o usuário tem que ser obrigado a autenticar Ou seja, ele tem que ser obrigado a fornecer o CPF dele E a senha dele, que é o caso da nossa aplicação Mas não é isso que está acontecendo Se o usuário conhecer uma página interna Ele consegue passar direto pelo login É que a aplicação web é um pouco diferente da desktop Na aplicação web, o usuário consegue abrir as páginas Sem ter passado por uma página anterior É só ele saber o endereço Estou na tela de login Eu não autentiquei Eu posso chegar aqui, por exemplo E digitar, por exemplo Eu venho aqui e escrevo Venho aqui e escrevo Cidades.xhtml Aí, ó Abriu, ó Isso daí é um problema Por quê? Porque eu conhecia o endereço interno E consegui ultrapassar Sem passar pela página de autenticação O que eu tenho que fazer? A cada requisição do usuário Eu tenho que verificar se existe algum usuário autenticado Tá, existem algumas formas de fazer isso Eu vou fazer da forma que eu acho a mais correta E a mais atual, digamos assim A forma mais atual é usando um negócio Chamado PhaseListender O que é o PhaseListender? O PhaseListender é uma classe bem simples É uma interface, na verdade, né? Bem simples Aonde você implementa ela Ao implementar ela Você vai ter três métodos Esse aqui O GetPhaseId Ele fala em que fase da requisição nós estamos Aqui o BeforePhase Significa, ou seja Antes da fase que você quer E depois da fase ser concluída Então a fase seria um ciclo Por exemplo Onde ele faz as validações Isso é uma fase Então o Before seria Antes da fase Antes dele fazer a validação E o AfterPhase seria Depois da fase Ou seja Depois de fazer a validação Então ele vai fazer Antes da fase Faz a fase Por exemplo, a validação E ele faz o Depois da fase Então ele é um jeito de você Interceptar as requisições Para você conseguir embutir Alguma lógica no meio do framework Para quem já trabalhou com servlet JCP Estrantes Essas coisas Ele é muito similar Com aquele conceito de filter Então se alguém já trabalhou com isso Vai ver que é bem similar Tem vários exemplos da internet Um dos caras que eu gosto muito Que mexe com essa bastante De ciclo de vida do JSF É o Balos O Balos Basicamente ele é uma referência Mundial em JSF É um dos usuários mais Ativos Do Stack Overflow E ele tem vários tutoriais dele Vários Onde ele brinca com esse Com esse Face Listener Então aqui por exemplo Tem um exemplo Onde ele constrói um debug Usando o Face Listener Não é o nosso caso Mas a ideia Vai ser a mesma Beleza Vamos começar então Para começar Eu vou vir aqui então Eu vou ter que criar uma classe Vou ter que criar uma classe Assim mesmo Como ele criou aqui Ele criou um Life Sequel Listener Que implementa o Face Listener Então a gente vai criar essa classe Beleza Então vamos criar ela aqui Vamos criar ela Por exemplo Dentro do Util Então botão direito aqui New Class Eu vou chamar de Autenticação Listener Vou chamar Ou Autenticação Face Listener O nome que você quiser Chamar Então vou chamar de Autenticação Listener Ou seja Ouvinte da Autenticação Vou dar Finish Aí vou falar que ele dá um Implementes Vou falar P maiúsculo Contra o espaço Face Listener Esse daqui Dá um clique duplo nele Ou um Enter Esse erro que ele vai aparecer É que você não implementou os métodos Você vem aqui na esquerda Dá um clique esquerdo nesse vermelho Vai aparecer a primeira opção aqui ADD Unimplement Methods Ou seja Implementar No caso Adicionar métodos Não implementados Vou clicar aqui duas vezes Ele vai adicionar pra nós Três métodos O After Phase O Before Phase E o Get Phase Ou seja Ele adicionou os três Tá Só pra gente entender o funcionamento dele Então o Get Phase Ele fala qual que é A fase atual Tá A qual fase que ele vai ouvir Toda Somente uma Como que é feito isso Aqui no lugar do Return Do Você dá Return Phase Id Ponto Aqui ó São todas as fases do JSF Aqui ele vai ouvir todas as fases Aqui somente A fase de aplicação Invoke Process Render Restore Update Ou seja Ele tem todas as fases Que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis O JSF tem seis fases Ou a sétima Que é todas Eu vou deixar aqui por enquanto Pra ele ouvir Todas as fases Só pra gente ver Ele funcionando Aqui Eu vou colocar daí Um texto Assim como o próprio Balos fez aqui Só pra ver Se tá dando certo Aqui ó Só pra gente ver O que que tá acontecendo Eu quero ver Em que fase que eu estou Então beleza Então eu vou vir aqui Vou apagar esse aqui Vou dar um Um sysout né E aqui eu vou escrever Então Início Da fase Então antes da fase Na verdade esse aqui Desculpa pessoal Depois Da fase E esse aqui É o antes da fase Então o before É o antes E o after É o depois Então antes da fase Depois da fase Aqui eu vou mandar Inprimir Event Esse ponto Get Get Face Id Então ele vai falar pra mim Em que fase Ele está Então eu vou colocar aqui E vou colocar aqui Beleza Vamos entender então Como que ele funciona Ah esse Que ele está dando aqui Esse erro É só colocar o Supers Warning Que ele para de falar Tá Depois de fazer O nosso Listener Eu vou ter que Registrar ele Aonde que eu registro Eu registro No faces Config Para registrar Eu uso a tag Lifecycle E dentro da Lifecycle Eu uso a tag Face Listener Então beleza Vamos lá Abrir o nosso Arquivo Então eu vou vir aqui No meu WebInf Tá A gente não tem No caso O Faces Config Então eu vou ter que Criar ele O faces Config Nós não criamos Até esse momento Por que? É que o faces Config Ele é um arquivo Que no Jcf1 Ele era muito Importante Aonde você Colocava diversas Configurações Nele Com a vinda Das anotações Morreu Muitas Configurações Ficaram a Carga das anotações Por exemplo Arroba Manage Bean Arroba View Scoped E outras Tudo isso Antigamente Era feito Nesse arquivo Faces Config Então como a gente Não precisou Então poucas coisas Ficaram no Faces Config Uma delas É o registro Do Faces Lister Então eu vou ensinar Agora vocês Criarem Só para a gente Poder Fazer o registro Do Faces Lister Ele é bem Parecido No caso Com o do Web XML É um arquivo XML Onde a gente vai Colocar As configurações Vamos ver Como fazer Para criar Então O Eclipse Por default Ele não tem a geração Do faces Config Quem tem O JBoss Tools Ele tem um Wizard Para gerar O faces Config Então para não Comer muito Tempo Do José Eu vou usar Lembrando que o JBoss Tools Já foi explicado Como funciona Em uma Video aula Anterior Então se você está Vendo isso agora É só buscar Aí na Playlist Então aqui no WebInf Vamos dar Botão direito No WebInf Escolher A opção New Aí depois Eu venho na opção Other Aí vamos procurar Aqui No caso O faces Config O faces Config Deixa eu só ver Aqui Ele está dentro Do JBoss Tools Web Então procura aí JBoss Cadê JBoss Tools Web Aí JSF Está aqui Faces Config Botão Next Beleza Aí ele já Fala Onde que ele Vai criar Aqui Ele fala No faces Config O nome do Arquivo Pode deixar o padrão Faces Config Mesmo E Deixa a versão 2.2 Esse register Em WebGmail Ele pode deixar É É Serve para ele Se ele for configurar Alguma coisa lá Aperta o botão Finish Aí ó Ele criou O arquivo Vamos entender O que ele fez Deixa eu pegar aqui Para a gente ver O que ele fez Aqui dentro Do É Do nosso Então Ele se colocou Aqui Então Deixa eu pegar Aqui Algumas coisas aqui Fomos nós mesmo Que colocamos Durante O andamento Todo do projeto Né Então São coisas que nós Mesmos já colocamos Ele coloca Um negócio aqui Que não é obrigado A colocar É que estava Marcado Aquele Você pode deixar Ou não Isso aqui Foi o que ele adicionou Onde que está O arquivo Faces Config Então aqui Eu vou colocar Um comentário Vou colocar Localização Do Faces Config Se bem Que até sem isso daqui A maioria das ideias Hoje Eles já É Eles já acham O Faces Config Desde que ele esteja Dentro do Webinf Agora vamos ver O Faces Config Vem aqui Embaixo Aperta o botão Search Aqui O que ele gerou Para nós Ele gerou A versão XML 1.0 Até se quiser É bom Colocar o Encoding Para evitar Problemas Porque No caso O gerador Do O gerador Do Jboss Tools Não colocou Então ele tem Uma tag Faces Config Onde ele diz Qual é a versão Do JSF Nós estamos usando A 2.2 Isso aí Estava lá no nosso MainVim mesmo Lembra A gente está usando A Deixa eu lembrar aqui Qual versão do JSF Nós estamos Usando Deixa eu lembrar aqui Java Server Faces Deixa eu lembrar Estamos usando 2.2.12 Então estamos usando 2.2 Aqui Basicamente São endereços Padrões Que é impossível Você decorar Mas são Os validadores Do XML Então aqui dentro Eu vou começar A colocar as coisas Ele colocou Essa tag Application Se quiser Você pode apagar A Application Ela serve Para definir Propriedades Da aplicação Por exemplo Para eu fazer Dicionário Que chama de Internacionalização Serve para isso Então aqui O que eu vou fazer Então eu vou dar Ctrl espaço Vou procurar Eu digitei L Para achar O Lifecycle Clica no Lifecycle Dentro do Lifecycle Você dá O Ctrl espaço Aí você acha O Phase Listener Então aqui Vou colocar um comentário Definição Do Phase Listener Da Autenticação Ah eu posso ter Mais de um Phase Listener Por aplicação Pode Pode ter vários Quantos você quiser Aqui então Eu vou colocar O nome do Arquivo Só que eu tenho Que colocar O nome Completo O nome Completo É o nome Do pacote Mais o nome Do arquivo Então para eu não Errar Eu vou copiar Aqui o nome Do pacote Vou colar Aqui Ponto Volto lá E vou pegar O nome Do arquivo O nome do arquivo É esse aqui O nome do arquivo É esse daqui E coloca Pronto Agora está Configurado O nosso Phase Listener Esse erro Que está dando Aqui É frescura Do Eclipse Mesmo Ele fala Que a gente Não está herdando O Phase Listener A gente está assim Na verdade A gente implementou Ele Esse aqui São algumas coisas Alguns bugzinhos Que o Eclipse Tem Então ele está falando Que eu não herdei Mas na verdade Eu não herdei Mesmo Eu implementei A Implementei A interface Beleza Agora O que eu vou fazer Vamos vir aqui Vamos testar Para vocês verem Eu vou colocar Um debug aqui Só para vocês verem Colocar um debug aqui E vou rodar Roda qualquer arquivo Que você quiser Por exemplo Vou rodar O arquivo de cidade Vou rodar O arquivo de cidade Aqui Só para a gente Entender A interceptação Dele Então como eu falei Para vocês O JSF Ele tem Seis Fases Então quer dizer Que ele vai Interceptar Duas vezes Por fase Uma antes E uma depois Quer dizer Que ele vai Interceptar Doze vezes Ou No caso Eu coloquei Até no máximo Doze Então ele intercepta No mínimo Duas Porque não dá Para você fazer Só um ou outro Ou no máximo Doze Então vamos ver Como que funciona Aí ó Do nada Ele não abriu a página Perceba que a página Está carregando E ele já interceptou Ele entrou no antes Antes da fase Vamos ver que fase Que ele está Ele está na fase Do restore view Restore view Ou seja Ele vai tentar Montar a tela Beleza Vou dar o play Aí ele fez a fase E agora ele está No depois Então agora Ele está no depois Do restore Aí Ele entrou de novo Agora Qual fase Agora ele está No render Ou seja Ele está No caso Renderizando A resposta Que ele recebeu Então Opa Acabei criando errado aqui Então ele está Fazendo todas as fases Ele está fazendo todas Deixa eu desmarcar aqui Para ir mais rápido Mas ele está Fazendo todas As fases Ou seja Ele não desenhou Agora ele desenhou Mas lembra Viu que ele passou Ele passou Por algumas Fases Então eu consigo No caso Interceptar Se eu der um refresh Aqui Vocês vão ver que Ele está com o pausinho Aqui Deixa eu dar o play Para ele rodar todas as fases Então aqui Agora ele rodou Depois da fase Então você percebeu Que ele levou Três Deixa eu aumentar aqui Esses três aqui Ele não tinha desenhado A partir desse Ele desenhou Então ou seja Ele tem todas as fases Deixa eu dar até um refresh Aqui Ele também mostra Ele fez novamente as fases Fez as três primeiras Ele tentou restaurar E aí ele restaurou Ela Se eu apertar alguma coisa Ele também intercepta Por exemplo Vamos vir aqui Vou salvar um novo Aqui por exemplo Novo Aí Ele fez todas as fases Aqui Todas as fases Executando Então o que eu posso fazer Agora Eu posso interceptar Uma delas Então o que eu posso fazer Eu intercepto Uma delas E não deixo Ele ir para a próxima Se eu verificar Que o usuário Não está logado Então vai ser Essa brincadeira Que a gente vai fazer Agora A gente vai brincar Com os ciclos Do JSF Para interceptar As coisas Eu como a aula Ficou um pouco longa Eu vou parar Por aqui agora Então Volto na próxima aula Onde a gente vai fazer Então A aprender A interceptar As coisas Voltado agora Para autenticação Lembrando que serve Para qualquer coisa Não é só Para autenticação Por exemplo Aquele exemplo Do Balus Ele fez um debug Eu vou usar também Para evitar Do cara Navegar entre páginas Sem logar E outra aplicabilidade Que você encontrar Também Pode ser interessante Beleza então Pessoal É isso Não esqueçam De se inscrever No canal Dar o seu gostei Pegar depois O código No GitHub E novamente Obrigado Zé Cleito Pela confiança Por estar realizando Essas aulas Abraço Até a próxima